A palestra de desembaraço ocorreu no dia 27 de novembro para debater sobre o protagonismo do negro no Brasil. Os palestrantes expuseram situações cotidianas em que o racismo atua e situaram historicamente as raízes desse comportamento. Qual a importância que você vê em participar de um evento como esse na faculdade? Eu acho interessante porque a faculdade é um trajeto de nível superior, que você pode adentrar um mestrado, um doutorado. A gente tenta, até a faculdade, tentar mudar, entre aspas, porque ninguém muda a cabeça de ninguém. Mas pelo menos colocar aquele pensamento, aquela reflexão com relação ao assunto que é um assunto que todos sabem, que é a questão do racismo, que é a questão da discriminação, do preconceito, que ainda adentra na nossa sociedade. Porque o mito de democracia racial, que as pessoas chegam na universidade, ele é um mito falacioso. Olha, eu acho que é um assunto fundamental, não só para a universidade, mas como para toda a sociedade, para o país. Quando a gente olha para os dados da violência no Brasil, fica muito claro que a principal vítima dos homicídios no Brasil é a juventude negra. A juventude negra, pobre, moradora da periferia. Então, eu acho que discutir a situação do negro no Brasil é absolutamente fundamental para a gente poder afirmar um Estado verdadeiramente democrático. É muito importante porque a universidade brasileira vem aumentando a sua cota racial. com a universidade do estado do Rio de Janeiro, no setor público, a faixa tem uma política de acesso também muito importante ao aluno negro. O governo federal com os seus programas sociais de inclusão. Então, a universidade tem que discutir mais essa novidade que é exatamente a diversidade. É muito significativo que a gente consiga trazer esse tipo de debate para o conhecimento crítico. Uma universidade com uma faixa contribui muito para os direitos humanos quando realizam uma atividade como essa. Hoje nós temos vários intelectuais, pensadores, estudantes e eu penso que vai ser um trabalho muito agradável aqui e muito interessante para a gente discutir essa questão racial. A gente tem visto várias mulheres negras assumindo seus cabelos e sua identidade. Você acha que as redes sociais favorecem esse processo? Acredito que sim, mas eu tenho mania de falar que não é só isso. Porque às vezes a pessoa pode assumir o cabelo crespo, o cabelo cacheado, o cabelo natural, mas dentro dela ela não tem a consciência, ela está indo pelo modismo. Vamos assumir sim a estética, mas não ficar só nisso. Nós temos que assumir a estética e o conhecimento da causa. Eu acho que a grande questão é pensar a presença do negro não só como uma questão de modelo, que a gente já reclama, já reivindica, mas em todo o processo criativo da moda. A estudante de Direito da UF, Luciana Fernanda, falou sobre a falta de figuras negras no ambiente estudantil. Os alunos eles crescem sem referência, eles não têm um lugar em nenhuma disciplina, eles não têm lugar na matemática, não têm lugar na língua portuguesa, não têm lugar na história, porque nada fala sobre eles. É toda uma história, toda uma imagem que não fala da sua própria história, da história da sua família. Só trata de coisas negativas em relação à pessoa negra. Bruno Cândido, advogado e membro da Comissão da Igualdade Racial, evidenciou a necessidade de políticas públicas mais eficazes para os negros. Do meu ponto de vista, construiu uma visibilidade positiva para a população negra. Abandonar ainda o imaginário de coisificação, o imaginário de coisa, e com isso o tratamento de coisa também, para que essa ascensão seja real. Essa ascensão ainda não é real, tanto como você colocou. Se o ingresso é ínfimo, ainda é paliativo, embora seja válido, porque toda forma de reparação é válida, ainda há um contrasenso em relação a isso, que é a taxa de violência e a taxa de morte, de homicídio. Então, o primeiro ponto para abandonar isso, do meu ponto de vista, é começar a produzir políticas públicas que vão produzir uma visibilidade positiva para essa população. Luísa Brasil expôs sua intenção ao criar seu blog, o Mequetrefismos. Minha ideia principal era a de trazer o negro como protagonista, seja ele como um protagonista de uma campanha, seja ele escrevendo, seja ele como um negro que é arquiteto, que vai falar sobre construção, sobre decoração, um negro que fala sobre a história do próprio negro, enfim, trazer o negro como protagonista. Então, a minha ideia é essa, a representatividade através do negro como centro da questão. Então,